Oi gente, boa tarde. Estamos aqui ao vivo para mais um Dab Responde. Eu sou a Lorena, trabalho na equipe de coordenação nacional de práticas integrativas e complementares em saúde. E eu estou com um convidado especial, Francisco Lomberto, coordenador nacional de saúde do homem. E o nosso assunto hoje é práticas integrativas e complementares em saúde, no cuidado da saúde do homem. Obrigada pela presença, Francisco. Bem, para começar um pouquinho, eu queria que vocês ficassem bem à vontade para as perguntas, pudessem trazer também algumas experiências, algum relato também com esse tema. Vai ser super interessante para a nossa live, tá? E aí, inicialmente, eu queria só trazer um pouquinho o contexto das práticas integrativas que conhecemos como PIX, né? Que elas são muito importantes, né? Para a mudança do modelo de cuidado em saúde e também para a mudança do perfil de morte e mortalidade da nossa população, né? E ela tem uma ação muito potente para a promoção da saúde. A Política Nacional de Práticas Integrativas, no SUS, ela foi instituída em 2006 e hoje contempla 29 práticas integrativas. E essas práticas integrativas são práticas de tecnologia leve, de custo baixo e que são muito eficazes para os problemas mais comuns que chegam na atenção básica. Elas não são específicas, claro, para um gênero masculino, feminino ou para um ciclo de vida. Mas elas são muito potentes como promoção do cuidado para a saúde do homem. E aí, nesse sentido, a gente já tem várias experiências exitosas, né, Francisco? Com práticas integrativas complementar ao tratamento convencional para algumas condições de saúde que acometem o homem, né? Tabagismo, etilismo, drogas, violência, né? E aí, algumas práticas que são usadas para o tratamento nessas condições de saúde são a condutura, a auriculoterapia, a meditação, o yoga. E aí, a gente já tem várias experiências nesse sentido com essas práticas e no tratamento dessas condições de saúde que acometem os homens. E aí, falando da violência, né, especialmente, algumas práticas, especialmente as práticas corpo e mente, elas têm um potencial enorme para contribuir para o controle emocional, o equilíbrio e para a construção de uma cultura de paz desse homem. Então, introduzindo esse tema, né, eu queria agora passar um pouquinho a palavra para o Francisco para dar continuidade ao nosso assunto. Bom, primeiro, quero dar boa tarde a todos que estiverem aí, nos assistindo, que façam perguntas, né? Eu acho que esse é um momento importante de nós falarmos sobre a questão da saúde do homem e as práticas integrativas, né? Agradecer também o convite, né, para estar aqui hoje falando sobre a saúde do homem, principalmente nesse mês, né, que é o mês do novembro azul. E aí, a saúde do homem, ela vem trabalhando nessa perspectiva mesmo de trabalhar a saúde integral. E é importante que as práticas integrativas também sejam uma possibilidade de cuidado em saúde, do autocuidado, né, que esse homem busque esse cuidado em saúde, porque muitas vezes o homem tem uma dificuldade já cultural, né, de cultura mesmo para a questão do cuidado em saúde. A menina, muitas vezes, desde cedo, é ensinada, né, a questão do cuidado, buscar os serviços. Então, é pensar que as práticas integrativas, elas trazem um olhar mais amplo para o cuidado em saúde, né? Essa questão mesmo também holística, né, de pensar uma saúde bem, de forma integral, e que você possa equilibrar até o seu organismo, né, reduzir a questão do sofrimento, muitas vezes, emocional, por meio de algumas práticas que são oferecidas. E muitas vezes, na lógica do cuidado, né, tanto os profissionais acabam esquecendo de orientar os homens em relação a essas práticas integrativas. Então, é muito importante, quando o homem procura um serviço de saúde, né, unidade básica, por exemplo, que ele tenha e entenda qual é a rede de cobertura que ele possui, né, assim, em relação a essas práticas, como é que elas funcionam, quais são os benefícios dessas práticas integrativas, né, como é que ele acessa essas práticas. E eu tenho uma experiência até pessoal com práticas integrativas, que deu bastante resultado, né, questão do uso de acupuntura até. Então, isso trouxe bastante benefício em relação à redução da dor, né, entre outras. Então, eu recomendo muito, acho que é uma oferta que o SUS tem feito, né, tem profissionais capacitados, qualificados, né, para esse cuidado em saúde. E é importante, assim, tanto que a esposa, a mãe, a irmã, a filha também, possa conversar, né, com esses homens sobre isso. E os homens também que possam ser promotores, né, eu acho que dar informação, elevarem isso para outros homens, né, para não pensar que o cuidado em saúde, principalmente do homem, se reduz a pena próstata, né. A gente tem que pensar que como seres, nós temos sistemas funcionando praticamente ao mesmo tempo, né. Então, tem que pensar que o homem tem coração, tem rim, tem pulmão, e essas práticas, elas ajudam muito a ter esse olhar e também a beneficiar determinados órgãos em relação à questão do seu funcionamento. Como você colocou muito bem, a questão da redução do estresse, da ansiedade, que muitas vezes pode... A ansiedade, depressão... Depressão, então, que pode também ajudar nessa questão da redução da violência. Porque é muito importante que a gente pense que a violência, ela é um problema também da saúde, né. A gente precisa tratar esse homem que é autor da violência e o homem também que é vítima da violência, né. Então, a violência, ela está aí, né, na nossa realidade urbana. Até de forma preventiva, né. Também, também, muito importante. Só no acometimento, já na doença, né, na situação menor de violência, quando já aconteceu, né. Então, é importante que os homens possam buscar essa atenção, entendendo como que cada uma pode beneficiar, e encontrando também aquela que melhor se adeque, de repente, à sua queixa, né, àquele tratamento que ele quer. E, muitas vezes, essas práticas também, elas contribuem para uma redução de uso de medicamentos alopáticos, né. Então, acho que isso é uma outra coisa importante, porque beneficia o organismo da pessoa de forma muito eficaz, né. E não está sobrecarregando, por exemplo, o fígado, agredindo o estômago, né. Então, tem essas questões. E, muitas vezes, nós temos que pensar que um homem, por exemplo, mais idoso, né, que já faz, às vezes, uso de determinados medicamentos, né, para pressão, para diabetes, já são medicamentos que, muitas vezes, são considerados polifármacos, né. Então, às vezes, ainda tem uma artrose associada, e aí, se ele vai tomar mais medicamento, cada vez mais um polifármico. Então, imagina como é que o organismo vai ficando. Então, ter essa questão de ter uma opção de uma prática, né, de um cuidado que vá usar outros insumos, né, vamos dizer, é muito benéfico. Ele é complementar, né, ao tratamento, né, convencional, e, ao mesmo tempo, pode ser uma opção, também, ao tratamento, né. Verdade. O medicamento, às vezes, você faz o uso do medicamento e tem como, melhora a sua condição, mas, de repente, piora numa outra situação de saúde, né. Então... Que, muitas vezes, o medicamento tem efeitos colaterais, né, que podem não ser bem tão bons, né. Então, acho que a prática integrativa, ela vem nessa perspectiva. E eu acho que é importante, né, assim, toda a população, principalmente os homens, estarem atentos a isso, né. E procurar mesmo essa oferta, saber como é que funciona, né, pra se interarem nessa perspectiva de poderem experimentar, né. Eu acho que, muitas vezes, assim, há ainda, como eu falei, uma barreira cultural do próprio homem, mas, muitas vezes, há uma barreira também do próprio profissional, né. Que, às vezes, não leva essa informação, né, aquele profissional que atendeu primeiramente esse homem ou que está tratando dele. Então, é importante que o profissional fique atento a isso, pra que ele possa ofertar isso também, né. E hoje, a prática, as práticas integrativas, elas já estão presentes, né, em várias unidades de saúde, em mais de 70% dos municípios brasileiros, né. Então, já tem como fazer essa opção, né, hoje em dia, né. Além disso, já tem ambulatórios, hospitais, e os outros níveis de atenção, a gente já tem também a utilização da prática integrativa, né. Que é bem importante. Francisco, e aí, assim, trouxe algumas perguntas pra gente poder discutir, de olhar um pouquinho mais, e queria conversar, assim, com você. Sobre o novembro azul, né. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a importância do mês, de ressaltar esse momento tão importante pro homem. Hoje, o longo do novembro azul, esse ano, é cuidar da saúde de novembro a novembro, né. Então, a gente, nós temos que entender, assim, que o novembro azul, ele foi lançado no Brasil pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. E o Ministério da Saúde acompanha, né, essa ação nacional e a saúde do homem, a coordenação nacional, com as coordenações de municípios e de estado, tem trabalhado, como eu falei, nessa perspectiva mais de saúde integral, né. E nós tivemos, nesse mês, várias ações, né, ações voltadas pra população de homens em todo o Brasil, pra profissionais de saúde, com instituições, com o Senar, com o SESC Senat, com o Instituto Lado a Lado pela Vida, com a Sociedade Brasileira de Urologia, né. Um seminário internacional, com a participação, inclusive, da Irlanda, também. Então, assim, são muitas atividades, né, que têm sido feitas nesse mês, porque a gente precisa cada vez mais chamar os homens, né, pra questão do cuidado. E aí, o cuidado de saúde, ele é uma aprendizagem. Porque eu falo sempre que cuidar da saúde é cuidar do dia a dia, né, a questão do estabelecimento de hábitos na sua rotina. Como é que eu me alimento, como se eu faço atividade física, se eu tenho uma boa noite de sono, isso também é cuidado em saúde. Muitas vezes a pessoa pensa que o cuidado em saúde é só procurar o médico e fazer exames, e não é só isso, né. Então, acho que nessa perspectiva, assim, as práticas integrativas ajudam, porque ela ajuda muitas vezes a pessoa também a se ver, né. Ela fortalece muito a questão do autocuidado, né. A gente parar pra olhar pra dentro, olhar pra gente, né, em várias das práticas. Eu preciso ir longe de meditação, em yoga, né. Trazer uma reflexão, né, quem sou eu, assim, como é que é o meu dia a dia, né. Como é que é a minha relação com o mundo, com a família, com o trabalho. Então, eu acho que as práticas integrativas também trazem um pouco dessa pausa, vamos dizer, né. De uma rotina, muitas vezes, que é dada no dia a dia e que eu tenho que cumprir. Então, é... Que é muito estressante pra população como um todo e para o homem também. Para o homem também. É porque o homem, assim, desde cedo também é dado alguns papéis a ele, né. Como papel do provedor, né. Às vezes, a violência aparece, porque ele tem que ser esse papel do poder, né. Do homem que é machista, que não pode fragilizar. Então, a violência tá aí. Então, acho que aprender a lidar com esse erro interior, né. Com essas questões que são impostas, que são inscritas no meu corpo. E, às vezes, elas cobram preço, né. É que adoecer, às vezes, é um preço que é cobrado por essas inscrições que estão no meu corpo. Então, eu acho que ir para a prática integrativa, com esse profissional que já tem um olhar mais ampliado e holístico, ajuda muito também a me repensar, né. E me libertar um pouco desses rótulos. E olhar como um todo, né. De uma forma integral, né. Então, o nosso Novembro Azul tem sido trabalhado nessa perspectiva, né. Então, eu acho que essa conversa tá sendo muito positiva, porque ela vem ao encontro, realmente, do que nós planejamos esse mês de novembro. Legal. E, assim, Francisco, fala um pouquinho sobre, você tem alguns exemplos, né, de práticas integrativas para algumas situações que acometem mais os homens, né. E aí, você pode comentar um pouquinho pra gente, nesse sentido, dessas doenças que mais acometem os homens pra gente chamar um pouco a atenção deles? É, olha só. Hoje, os dados mostram que o que mais, eu vou falar um pouco de doença e de morte, mas o que mais tem matado a população jovem, né, principalmente o recorte da política, hoje, ela é de 20 a 59 anos, mas o que tem mais matado a população jovem são as causas externas. Que aí entra as violências, o acidente, né. Então, é importante isso que foi colocado, que você, como homem, pode fazer um exercício procurando as práticas integrativas para redução da violência. E isso também vai ajudar no trânsito, né. Porque, às vezes, a violência no trânsito, ela surge em função do estresse, da ansiedade, né, e de não saber lidar com determinadas situações que vão aparecendo ali durante o trânsito. Essa é a primeira causa. Depois, nós temos a questão das neoplasias e também a questão de doenças cardiovasculares. Isso é o que mais tem matado o homem. E, em relação ao adoecimento, como você perguntou... A gente tem obesidade forte. Tem obesidade, nós temos a hipertensão, né, temos a diabetes, a questão do colesterol elevado, né. Então, problemas psíquicos, né, de sofrimento psíquico. Então, os dados do Brasil mostram que muitos homens têm, principalmente homens jovens, têm cometido suicídio, então, é importante entender que, às vezes, esse sofrimento psíquico, né, que ele guarda do que é ser homem, do que eu preciso mostrar enquanto homem, né, precisa ser colocado para fora, muitas vezes, né, precisa ser trabalhado de alguma maneira, precisa ser canalizado. Então, eu acho que, nessa perspectiva, procurar ajuda, né, do profissional de saúde e procurar essas práticas integrativas pode trazer uma melhoria da qualidade de vida como um todo, pessoal. E não só daquela dor aguda e daquele sofrimento que ele está sentindo naquele momento, mas num pós-evento também, né, que ele possa se beneficiar disso. Sim, pode. Então, isso é um ganho para essa população masculina. E aí, assim, nós temos trabalhado nessa perspectiva para a questão da mortalidade em pensar também a questão do gênero, da cultura, né, as questões sociais, né, as determinantes sociais, porque não é só focar na doença em si, né, tem todas outras questões que envolvem a questão do adecimento. Sim, nossa, muito interessante. E aí, Francisco, a gente trabalhando isso, a gente tem uma atenção básica, né, que hoje está com diversos profissionais, diversas áreas preparados para receber, né, esses homens, né. E aí, essas questões estão sendo trabalhadas nos municípios brasileiros, assim, a gente já tem relatos de boas experiências em termos de promoção da saúde. Quando a gente fala de práticas integrativas, a gente está falando de práticas que promovem também saúde. E a gente já tem experiências nesse sentido, para trazer um pouco? Temos, porque, assim, nós temos trabalhado, nós temos um guia de saúde do homem para agente comunitário de saúde, inclusive. Então, é muito importante, porque esse agente comunitário de saúde, ele faz uma captação ativa desse homem, né. Ele está no território, ele conhece onde esse homem está, né. O agente de saúde está ali para resgatá-lo, né. E temos, sim, aqui mesmo em Brasília, nós estamos fazendo um trabalho com as equipes de saúde da zona rural, que é uma linha de cuidado para os homens. E hoje mesmo nós tivemos uma oficina pela manhã e vários deles trouxeram, enfermeiros e agente comunitário de saúde, experiências muito exitosas, né, com essa questão do acesso e acolhimento dos homens, né, de indicar para eles como é que eles podem cuidar da saúde em relação, inclusive, a essas práticas integrativas, né. E eu até recomendo ele, para eles, que eles possam, de fato, a gente possa fazer uma amostra exitosa no próximo ano para trazer, inclusive, essas abordagens que têm sido feitas na zona rural. Temos uma pergunta aqui da Soraya Lima. Ela diz, sou mestre de reiki e gostaria de saber como desenvolver o trabalho, mesmo que voluntário no PSF ou até mesmo no caso. Ah, legal. Olha só, o trabalho no sistema único de saúde, ele obedece um pouco da lógica de como a gente trabalha o sistema único de saúde, né. Em nível federal, estadual e municipal. E os municípios, eles são autônomos para aderirem ou não a alguma ação. Então, no sentido das práticas integrativas, a gestão municipal é quem dá resposta, né, para esse profissional que está atuando no sistema único de saúde no município, tá. Então, a minha sugestão, a minha orientação é que possa buscar o gestor municipal e ver como você pode desenvolver esse trabalho de reiki no seu município. A Thais Contieri pergunta, não seria interessante intensificar as práticas integrativas na saúde mental também, em especial no CAPS AD? Com certeza, absoluta, né. A gente falou que da importância, a gente citou o exemplo do homem, né, as questões de depressão, de estresse laboral, enfim, que são acometidas, mas não só pelo homem, né, Francisco, acho que hoje esse é um acometimento comum na nossa população, né. Então, com certeza, é bastante interessante, né. E aí, assim, só volto à minha questão anterior, né. Então, a gente tem uma questão que o município, ele tem autonomia, né, para trabalhar essas práticas integrativas. Então, se for de interesse da gestão municipal, os profissionais, os gestores, podem se organizar, sim, para levar as práticas integrativas para o CAPS. Sem dúvida alguma, que é bastante, muito interessante. E aí, a gente consegue aí uma ação de promoção bem forte. E, Francisco, você está dizendo do suicídio, né? Isso. No caso do homem, né. Então, a gente trabalha essas questões prévias ao acometimento. A gente tem uma outra pergunta que eu vou dar uma adaptada. Como que os profissionais de saúde podem estimular ou está a secretaria, a gestão municipal, a aderir? Porque pode ser que no município não tenha. Como pode fazer isso? E se o ministério, porque sabes que não tem recurso financeiro para as práticas, né? Se o ministério está avaliando ou como é que anda isso? Sim. A gente tem um material, que é o Manual de Implantação dos Serviços de Práticas Integrativas dos Municípios, que traz uma orientação muito explicadinha de como que a gente, como que os municípios podem estar implantando as práticas integrativas. Então, a gente tem esse material de apoio, né? E aí, assim, além disso também, a gente pode estar desenvolvendo junto essa sensibilização com os gestores. Acho que enquanto profissional é muito importante, né, que os profissionais se organizem de forma a sensibilizarem os gestores. Realmente, as práticas integrativas vão ter um recurso próprio, mas ela compõe o piso da atenção básica, por exemplo. Então, é uma decisão total do gestor. Então, eu acredito que com a sensibilização e o trabalho com as orientações desse manual, a gente consegue estar inserindo as práticas nos municípios, com certeza. Lembrando que as práticas também trazem a economia. Lembrando que elas trazem a economia, com certeza. A gente está prevenindo, está trabalhando com uma tecnologia leve, baixo custo, né? Acho que eu falei isso um pouco no início, né? E o quanto elas são eficazes para tratamento de doenças, né? De situações comuns que chegam na atenção básica, por exemplo, né? Então, sem dúvida nenhuma. Onde a gente consegue acessar esse guia para a saúde do homem e o manual de práticas? O guia de saúde do homem, ele está no portal do Ministério, né? Se você entrar no portal, você vai colocar lá a saúde do homem, vai abrir ali o link do portal e ele vai direcionar para a página de saúde do homem. Então, o guia do agente comunitário, o guia de saúde do homem para agente comunitário de saúde está lá. E tem também outros materiais informativos sobre a questão da saúde do homem. Então, todos os materiais estão lá disponíveis para download, né? Bem, para as práticas integrativas, também a página, o portal do Departamento de Atenção Básica, barra publicações, tem todas as publicações do Departamento de Atenção Básica, inclusive o manual de práticas integrativas, o glossário de práticas integrativas e complementares em saúde, a própria política, folders e demais materiais, né? E aí, Francisco, acho que vale a gente chamar a atenção também para a revisão do cabo da saúde do homem, que a gente tem um capítulo de práticas integrativas também e que está em processo de revisão, né? Isso, isso. Na verdade, essa construção, né, do CAB, ela é muito importante, porque nós trazemos o olhar de várias áreas. E a área de vocês é muito importante, porque é um recorte específico da política, mas ela é transversal a tudo que nós queremos, né? Tanto para pensar a saúde, como eu disse, de forma integral para o homem e também para dar suporte para o profissional que está na atenção básica, né? Então, eu acho que essa transversalidade, ela é muito rica, né? A gente tem que pensar que essas políticas, elas precisam mesmo estarem juntas para ter capilaridade, né? E ter uma capacidade de abranger, né? E de chegar, de fato, até esse homem. Muito ótimo. Interessante. E aí, a gente deixa aí os materiais que ficam à disposição para dar o onde, né? Nem todos os materiais, a gente tem uma versão impressa, mas todos os materiais estão disponíveis no local do departamento de atenção básica. E a gente vai colocar o link também aí para vocês, tá? Para vocês conseguirem olhar. Eu tenho mais uma pergunta da Jaqueline. Boa tarde. Gostaria de saber como conseguir capacitação através de cursos para os funcionários interessados em executar as PITs nas unidades de saúde. Ah, ótima pergunta. Olha só, a gente tem vários cursos na plataforma AvaSus, tá? A gente tem cursos introdutórios de medicina tradicional chinesa, de introdução à gestão também, de práticas integrativas, de plantas medicinais. Então, a gente tem diversos cursos que ficam disponíveis na plataforma AvaSus que vocês conseguem acessar e fazer em qualquer um deles, tá? Então, a gente tem bastante curso disponível para qualificação dos profissionais. cursos de saúde. Tem algum curso específico na AvaSus? É, nós temos o curso de saúde do homem, né? Que está sendo lançado em módulos na plataforma da AvaSus. Então, o primeiro módulo lá é sobre a política, né? Como é que a política foi criada, quais são os eixos. O segundo módulo que foi lançado agora recentemente é o módulo de morbo e mortalidade. É para dizer que cada módulo desse tem 30 horas, é como se fosse um curso específico, né? E agora nós vamos lançar o terceiro módulo, né? E está sendo finalizado. Então, ele vai ser, na verdade, nove módulos, né? Cada módulo com uma temática diferente. Mas eu queria dizer em relação à plataforma do AvaSus, Eu fiz um curso lá, de antroposofia, que trata dessa questão, né? É, é de antroposofia. E a introdução das piques, das práticas integrativas. E foi muito rico, porque os vídeos e também os artigos que estão lá colocados, as informações, os conceitos, para mim foram muito ricos, né? Para entender, então, como pensar essa integralidade e essa transversalidade do cuidado. E, Francisco, para quem quer começar, em relação à pergunta anterior, O curso de gestão de práticas integrativas, ele traz um conteúdo inicial que é bem importante. E depois tem o de antroposofia, da medicina tradicional chinesa e outros mais cursos. Então, é bem, são cursos que trazem já um bom conceito de práticas integrativas e introduz muito bem ao tema. Vocês estão de parabéns, porque o curso realmente é muito rico. Eu fiz o curso e foi muito bom mesmo. Que bom! E, assim de mais, a gente tem outros cursos também, que são específicos em alguns polos no país, né? E a gente está aí na primeira edição do curso de auriculoterapia, que é um curso que é semipresencial, né? Tem uma parte AD e outra parte que é presencial nos polos em alguns estados. Então, a gente já começou aí esse primeiro módulo. E para o próximo ano também tem outros cursos que vão ser lançados também, de aromaterapia. E vários cursos que a gente ainda está em elaboração, junto a algumas universidades no Brasil. E aí, Francisco, em relação ao curso da saúde do homem, ele é aberto para todos os profissionais? Todos os profissionais, independente da formação, se é técnico, se é nível superior. E também pode ser profissional da área de educação, da área de psicologia, de outras áreas do conhecimento, né? Que queiram fazer o curso, ele é totalmente livre e gratuito. Então, ele está aberto para toda a comunidade. E é um curso também, assim como os cursos de práticas integrativas que eu citei no LavaSUS, eles são cursos também de educação à distância. Também. Então, são cursos totalmente de educação à distância. Sim, então... Então, por favor, acessem lá o LavaSUS. É um curso que foi feito, eu queria citar aqui, em parceria com a Universidade Federal também de Santa Catarina. E realmente ficou muito bom o curso, né? Então, acho que é uma oportunidade de você se atualizar, de você adquirir conhecimento e informação e usar isso na tua prática, né? Como profissional, seja de educação ou da saúde. Sim, e sempre ficar de olho, né? Porque os novos cursos, eles vão surgindo, né? Tem sempre os cursos, ficam sempre disponíveis, mas outros cursos estão em elaboração e em breve estão sendo lançados, né? Precisa ficar de olho aí para ver as novidades. A gente não tem mais perguntas. Ah, Francisco, olha, muito obrigada. Então, se não temos mais perguntas, a gente vai encerrar aqui a nossa live. Mas, próximo quinta-feira, temos mais live. E aí, a gente agradece muito a sua presença, Francisco. Olha, acho que foi muito importante a gente falar sobre esse tema, né? Em comemoração Novembro Azul. E aí, trazer e fazer essa aproximação com as práticas integrativas foi uma excelente oportunidade. Queria agradecer muito a sua presença, a sua participação, tudo que você trouxe para a gente. Obrigada. Obrigado também pelo convite e pela oportunidade, né? De trazer informação e conhecimento sobre a saúde do homem. Eu acho que essa transversalidade, como eu disse, é extremamente importante, né? E obrigado também por terem participado. Então, uma boa tarde. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde.